Salve galera, Douglas Planet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day e galera seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, hoje estamos aí na área Multiplayer, Cratera, isso mesmo, tá abandonado esse lugar aqui né galera, você joga na cratera galera, vamos lá, vamos fazer uma vídeozera marota aqui explorando a cratera e depois você vai comentar aí se você ficou com vontade de jogar aí neste local né galera, beleza? Hoje a gente vai evoluir aqui ó, o coach né, o bonitinho aqui para poder tá evoluindo aí, liberando novos projetos tá, o grande mister galera, ele mandou uma vez essa planilha aqui ó tá, que tem todas a, todos os né, os levels aí de negócios e tudo mais, que que eu vou fazer galera? Hoje eu não vou focar muito nisso daqui, não vou mostrar tudo isso daqui para vocês, vou fazer um vídeo separado aí, todos os níveis tá, é, do coach aí de negócios tá, e aí eu disponibilizo também o download aí, para você poder tá fazendo, hoje a gente vai pegar isso que a gente tem aqui tá, algumas dessas aí, aqui vamos evoluir alguns níveis aí, pretendo tá trazendo os vídeos atualizados aí da área multiplayer né, para quem joga aí ou sei lá, quer entrar aí para, por exemplo, é interessante aqui, você tá pegando a premiação diária tá, tem uma caixa aqui que vem a premiação diária, você libera aí no level 11 tá, ó, tem motos aqui que você pode tá comprando também essas coisas aqui tá, beleza? Então a cratera é bom dar uma atenção aí também, pelo menos para pegar essa recompensa aí diária, beleza? O que que a gente vai fazer aqui ó, vamos aproveitar e ver se tem alguma missão, 4 elementos, limpeza geral, mate zumbis, torneio, participar do torneio, vamos colocar esse aqui de participar, não, daqui a pouco, coletor, ó, coletor, a gente vai coletar isso aí, achar despertidos, examina imobília, isso aqui depois a gente conclui, limpeza, a gente vai matar zumbi, tá? É, então, e coletor, então nada mais, nada menos, menos justo aí do que a gente tá ativando já essas coisas aí, é, torneio da cratera, a gente precisa tá coletando alguma coisinha aí, pra tá liberando aí o torneio, deixa eu aumentar o som, o único problema aqui também seria a energia, tá? Pra quem tem bastante energético assim que nem eu, não tem um, seria tanto problema, né? Beleza, galera? Então o que que a gente vai fazer? A gente tá precisando ali de matinho, né? Vamos primeiro, então, tá do outro lado a pedreira, tá bem pra lá, o que que a gente vai precisar aqui primeiro? Deixa eu ver o nível 2, é pedra e, é, a gente vai precisar mais de pedra nesse, nesse primeiro começo, né? Então vamos aqui pra área vermelha, galera, tá? Eu já vou logo no overpower mesmo, o interessante seria ir na área amarela, tá? Já vou logo no overpower, porque tem chance da gente tá pegando baús aqui nessa área vermelha, sem precisar tá fazendo eliminação de zumbis, né? Então já vamos partir pra gente ver se a gente tem sorte aqui, tô com a lança de madeira e um sonho, né? De conseguir aí explorar a área toda, né, galera? Vamos lá então, certo? Acabei de gravar um vídeo da hora aí, dos cupons, mas quando eu soltar esse vídeo aí, já vai até, eu acho que vou postar no sábado, vamos ver, beleza? E já considerem também deixar aquele likezão da hora, galera, pra fortalecer, tá? Seu, seu like, ele ajuda demais aí no desenvolvimento do canal, tá bom? Vamos, vamos farmar aí, são pedrinhas, né, que a gente precisa ativar aqui de novo, pedrinha, mato e, 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 e minério de ferro, tá? Que a gente vai precisar, galera, vamos coletar tudo que a gente, ó, já liberou o torneio, é, esse torneio aqui é fácil, é bom a gente já ativar ele, e a gente vê se vai aparecer aqui, galera, algum zumbi, a gente vai poder fazer a eliminação dele, tá? Eu tenho outras coisas na, ó, coletor, então já, ó, 50% concluído, que é coletar frutinhas, então concluímos aí a missão, já, muito fácil. Por isso que eu falei aqui, ó, que tá explorando, galera, a área vermelha, ó, olha, olha o tanto de recurso que a gente vai conseguir pegar aqui, tá? É bem simples, sem precisar aí tá encontrando zumbis. E tem uma estratégia aqui também, que eu posso tá fazendo, posso até tá atualizando aí, seria interessante, tá? Olha, não viu o premiado, a estratégia é pra você matar os zumbis aqui, galera, eles resetam a posição deles, vamos ver se a gente vai tá fazendo aqui em algum deles. Então tá aí, a gente tá aqui, tá, ó, tem o troféu aí da cratera, né? Atenção. A partir de zumbis básicos, vamos ver aqui embaixo aqui, ó, já apareceu ali, tá? São dois, são dois, e um cento de vida. É, vamos trazer ele pra cá, galera, porque o outro ali, ó, ver se a gente consegue chamar a atenção dele, ó. Atenção, galera, chamar a atenção dele, fazer eliminação aqui, tranquilo, é, ó. Demora a encher, vamos fazer eliminação dele. Aí, perfeito, eliminação realizada com sucesso e a arma quebrou também, né? Então temos já, subimos pra terceiro lugar, galera, com 80 pontos. O que tá em primeira dele, provavelmente ele é um jogador mais avançado, então ele já tá com 300 e poucos pontos ali, ele não tá pra brincadeira não, tá? A gente, eu acho que não vai conseguir chegar muito próximo dele não, tá? Ó, tem um zumbi ali inchado. E tem mais um aqui, galera. Ele tá colorido, ó. Toma, beleza? Ah, esse aqui a gente vai conseguir resetar a posição dele, ó. Ele sumiu do mapa, ele não vem atrás da gente, ó. Então a gente consegue tá acertando ele de novo aí. Físico, certo? Joguei muito na cratera aqui, tá, galera? Eu que descobriu essa forma aqui, hein? Muito legal ainda, por sinal. Opa! E aí tem a playlist da cratera aí, tá? Pra você poder tá acessando aí. Tá na descrição. Eu coloco na descrição de todos os vídeos aí. Mesmo os vídeos sendo antigos, o que adorai, a cratera não mudou. A cratera não mudou não. Os vídeos que eu deixei nessa playlist aí, tá tudo funcionando, as estratégias. Né? Aproveitar aí, tá regravando elas, né? Tem o do cruzamento também lá, que funciona hoje em dia também. Pra quem tem dois celulares aí, ou uma forma de tá alugando dois aparelhos aí. É esse touro. Deixa eu ver como é que tá aqui, ó. 160. A gente tá com a pontuação boa, tá? É porque esse torneio da cratera, galera, eu, eu, principalmente, eu faço isso. Geralmente, é quando eu venho pra cá também, né? Eu sempre ativo o torneio. Mesmo se eu não for matar zumbis, se eu não for matar nada. Entendeu? Porque é melhor, é fazer... Deixa eu matar logo desse aqui que tá fácil. É melhor... Tá fazendo e ganhando alguma coisa, do que não ganhando nada, né? Então eu faço o torneio, galera. Porque pode ser que a gente fica aí numa posição 10, né? Vai. E ganha uns cuponszinhos ali, vai acumulando. Vai acumulando, a gente tá lotado já de cupons, né? Só ativando aí o torneio da cratera. Beleza? Aí, ó. Tá acumulando, deixa eu ver como é que tá aqui. Ó, tá com 100... Ih, rapaz. Ó, que nem eu tô falando aqui, tá vendo? Os cupons que a gente ganha. Só de por participação, se a gente ficar em... É, é, é... Quifagésimo ali, né? A gente já... Já tá de boas. Quifagésimo. Décimo quinto, caramba. Vamos lá. Vamos mostrar aqui desse outro agora, ó. Mataram zumbis básicos. A gente não cumpriu essa missão. Porque esses zumbis básicos ainda vão ficar, basicamente, nas áreas mais fáceis do jogo aí, né? Galera, então a ferramenta quebrou, tá? É... Eu preciso de uma mochila. Eu vou entrar em outra conta minha pra ver se eu tenho a mochila. Então, vai transferir, cara, mochila pra cá. É só deixar no depósito. Deixa no depósito. Agora vamos pegar esses matinhos. Vai precisar de batidas, né? Mas cuidado pros zumbis não me virem aí, né? Galera, a gente pedra, como é que a gente tá? Bastante. Minério de ferro também. Vamos formar mais um pouquinho aqui. Além de estar legal, a gente vai precisar de bastante. Então, já que a gente gasta bastante energia pra chegar aqui, ó. Nós já fomos pro quarto lugar, tá? O da hora, galera, é quando a gente inicia o torneio e... Só tem uma pessoa, duas pessoas pontuando no máximo. Já foi pra quinto. A galera tá pontuando, né? Que eles estão jogando mesmo, tá? Interessante você pegar um torneio com... Porque tem pouca pessoa focada aí, né? Fazer o torneio. Eu mesmo aqui só matei os zumbis aqui, ó. Vambora. Não vou focar no torneio, não. Eu posso fazer um... Focar no torneio com lança de madeira e é mais. Tem que ter muita sorte. Pegar uma arma aí. Já liberou armas aí pra poder estar craftando. Dá uma olhadinha ali qual que eu posso dar. Tá produzindo. Olha o baú ali, ó. Vamos ver se a gente localiza uma arma dentro do baú. Isso que eu tinha falado, ó. Os dois baús juntos, galera. Os dois baús completamente juntos ali, ó. Certo? E a gente vai ter ali o lucro. O lucro superior. Vamos ver isso agora do lucro. Deixa eu só farmar aqui. Terminar de farmar essas... Essas coisinhas que estão próximas aqui, né, velho? Olha lá. Os dois baús estão coladinhos um do outro. Isso é a sensação do momento, tá? Deixa eu ver como é que tá aqui. O inventário tá lotado. Vou excluir. Pior que precisa disso daqui. Mais pra frente, mas... Não dá nem pra... Tá, vou precisar de corda. Deixa eu ver se agora... Precisa de corda agora. Corda, corda, corda... Corda por agora, não. Lá pra frente. Lá pro level 9. Óbito coach. Mas eu vou guardar já ela. Tá? E aqui, ó. Level 9. Tá, então pedra. Tá certinho. Tá? Minério de ferro. É, madeira. Madeira 19. Vou pegar uma no chão ali pra ficar 20. Beleza? Vamos vasculhar aqui os paus. Não dá nem pra abrir o inventário quando eu tá vasculhando os paus. É impressionante esse local. Tá? É... Essa aqui tá nova. Mas eu vou excluir isso. Vou excluir isso. Pega. Exclui. Certo? É... Feijão. Feijão. É porque é... É lança... Essas coisinhas assim, galera. Aqui. Pega. Pega. Deixa assim por enquanto. Tem o outro aqui. Por isso que é bom uma mochila ali, tá? A gente não pode estar farmando muito. Tem a mochila. Vou pegar tudo que tem aqui disponível, galera. O ruim também agora é que não dá pra gente... Tá. Eu preciso disso daqui. Preciso disso. Mas não dá pra tirar do inventário, tá vendo? Isso ficou complicado, galera. Acho que eu vou escolher essa roupa aqui. É... É... Fazer. O que é que eu vou fazer? Vou pegar isso daqui. Vem pra cá. É... Não tem nada pra colocar na mão. Frutinha. Vai precisar de muita frutinha agora. Doze frutinhas. Nove. Caramba. Pior que vai precisar de bastante frutinha. Tá. Couro também. Então tá bom. Vamos pegar isso daqui então. Tá dura, galera. Poderia até pegar a tá dura pra poder... Tá pelo menos usando ela aí. Mas vambora. Bora. Bora que o rolê aqui de hoje já tá bom, tá? Só ver se eu consigo pegar mais alguma fibra. Alguma coisinha assim. Então eles estão com bastante pontos. 164 pontos, galera. A gente consegue aí... Tá matando um zumbi passando essa pontuação. Deixa eu pegar esse matinho. Será que dá? Deixa eu me ver. A gente sai correndo. Agora aquele ali vai ver. Com certeza. Nossa, é logo... Que a vida é muito alta. Vamos embora, galera. Bora. A gente não consegue mais farmar nada, não. Se chama a atenção de zumbi. Ó. Esse gosmento. Esse gosmento é silício, tá? Sai daqui. Vamos voltar lá pra base agora. Galera, já que a gente tá aqui, ó. O que que eu vou fazer? É... Quanto de energia? 28? E pra cá também 28? 30? Tá? É... Vamos passar na base. Vamos guardar as coisas aqui na base. Eu vou lá na área vermelha lá. Que acessa a energia toda. Vou lá na floresta aí pra ver o que a gente consegue lá. Vamos evoluir aqui o que a gente pegou. Voltamos aqui pra base. Agora vamos completar aqui primeiro essas missões aqui, ó. Projeto aleatório, tá? Então... Opa! Isso aí é bom. Beleza? É bom. Ó. Vamos adicionar aqui. E fica faltando pano. Deixa eu ver se a gente pode produzir. É... Tem... É... Não vai ter pano. Tá, galera? Vamos guardar as coisas aqui. Caraca. É pior que eu olhei ali no... Ó, tem pano ali. Vamos guardar essas coisas todas ali, ó. Primeiro o que vai precisar. Pega isso daqui. Minhas pano... Quantos panos eram? Dez? Dei certinho, hein? Finalizou. Tá? Ó lá. Pode fazer mais uma bocada. Beleza. Vamos adicionar. Ih, não tem. Eu joguei tudo ali. Popularidade. Deixa eu pegar esse aqui, ó. Faltando... Vai ficar faltando matinho. Vai, hein? Olha só, galera. Fica faltando matinho. Fica na base do... No voo do clã. Não, não tem. Tem uma roupa aqui no voo do clã. Vamos adicionar esse e esse. E ficou faltando o matinho. Vamos ver o nível 4. Vai precisar de matinho. Vai precisar de mochila. Pano. Madeira. É... Isso mesmo. O que a gente vai precisar agora. E mais frutinhas, tá? Deixa eu ver como é que faz a mochila. Então a gente vai ter que farmar corda. E mato. Deixa eu ver. Vamos guardar essas coisas. Corda e mato. Corda a gente só tem 4. Madeira também tem pouco. Deixa eu pegar isso daqui. Lança de madeira a gente tem uma aqui já. Tá perfeito, tá? Vamos pegar a nossa recompensa aqui também agora. Coletor. Tá? Patrulhamento. Coletor de novo. Colete fibra. Limpa contratos. Na cratera. Não vai ser difícil acabar com eles, né? Ah, o torneio. Deixa eu cancelar essa daqui, ó. Colocar o torneio. Já que a gente vai concluir ali em 8 minutos. Então liberou aqui espaço pra... Mais uma bancada, tá? A gente... Eu não construí essa aqui, não. Então tem uma bancada de serraria. E aqui tem uma bancada de forno de fundição. Vou tá adicionando ela, ó. Valeu. Outra coisa que eu vou tá fazendo pra vocês aí é o craft de todas as bancadas, tá? Cara, tem bastante coisa pra eu tá gravando no level 40, né? Bastante coisa pra eu tá gravando na cratera aqui, tá? Galera, caso vocês quiserem aí que eu traga para o canal, tá? Essas armas aqui elas fortalecem demais. Vamos lá então pra gente tá... Vamos na área vermelha aí. Então, galera. O torneio aí, ó. Pode ver. Pouco ponto, tá? O foco aqui agora vai ser as cordas e matinho, né? Eu não tenho a bancada pra fazer pano, então a gente vai ter que matar o zumbi e pegar o pano deles. Beleza? Ele vai ver a gente, esse zumbi aqui, ó. Pode ver se eu não viu, tá? Vamos pegar esse daqui, ó. Beleza? Tentar pegar o máximo de recurso aí possível, tá? E as pedras no chão também. Parma aí, sexto lugar. Terceiro minutos? Eu acho que a gente pega aí, hein, galera. O terceiro lugar, ó. Não, o terceiro lugar tá 400 e poucos pontos. Não vai, não. Eu vou tirar um G aí, tá? Pra vir farmar na cratera aqui, fazer esse torneio. Aí eu gravo. É porque, cara, pra focar nesse torneio aí, tem que ter no mínimo arma, né? Uma arma branca, pelo menos. Boa. Essa daqui que eu tô utilizando aqui. Essa daqui nem arma, né? Ingarnation. Essa daqui é só pra matar o zumbi no suco. Ó, então já tem ali, coletor. Opa. Colete fibra. Tá, ué. Vamos mais aqui. E aí? Precisar de bastante dessa... É fibra. Eu acho que tem um negócio de matinho. É o matinho, velho. E a vida ali eu vou ter que encher, cara. Vai ter zumbi ali, ó. Ó, então temos... Temos aqui dois zumbis especiais, tá, que, cara? Ah, deixa eu ver qual que é esse daqui. É o zumbi tóxico. O zumbi tóxico é trunks, né? Pra gente fazer a eliminação. Vocês já viram aí que dá pra gente fazer aquele esqueminha de tá resetando, né? Mas, porém, aqui, como ele é fraquinho... A eliminação dele é assim mesmo, tá? Pano e corda. Perfeito, tá? É... Eu acho que eu já vou pegar aquele baú ali. Posso vir pra quinto lugar. É aquela, galera. Até esse aqui. É bom tá fazendo esse... Esse... Caraca, velho. Perfeito. Lança de madeira. Opa, paninho aí pra nós. Preciso de corda. Mas corda é o seguinte. A gente vai conseguir mais desses recursos assim. Corda. Tá? Mais... Na... O que é que eu vou precisar... Vou precisar disso daqui. Vai precisar de bastante... Opa. Eu quero que... Perfeito. Mais um, ó. Lá na área verde e amarela, tá? Que a gente vai conseguir mais desse curso. Eu não consigo nenhuma corda aqui até agora. O que é que eu vou precisar fazer a mochila? Mas tudo bem. A gente faz as missões aqui que der, né, galera? Depois eu volto aqui. E fico farmando ali na área verde. Área verde. Área amarela aí. Deixa eu ver quantos canais a gente já tem. Já tem bastante. Armar frutinha aqui também, galera. É pra gente pegar aqui antes de ir embora, né? Tem mais um zumbi especial ali. Será que a gente pega uma... Vai valer a pena matando ele? Será que a gente... 248. É, eu acho que eu só vou manter na posição mesmo. Porque o quarto lugar ali não... Dá espaço pra torre de pinho. Uma corda, uma atadura. Põe isso daqui pra cá, ó. Pra sobrar espaço. Vê de frutinhas. Vamos encher o inventário. Fazer logo a eliminação dele, cara. Diz que ele volta pra ficar próximo ali dos inimigos, né? Olha aí, ó. Ouro? Ué, não tem espaço pra couro, velho? Não acredito. Pedra a gente pegou bastante, né? Isso aqui eu também vou precisar. Hum... Tá, deixa eu... Isso aqui, ó. A machadinha também eu poderia tá... Tá excluindo já que eu não vou tá farmando mais. Né? Deixa ela aí por enquanto. Deixa eu excluir essa machadinha aqui, ó. Não vou farmar... Mais agora. Eu só vou pegar esses matinhos aqui. Esse negócio que tá no chão mesmo. O tento da cratera é esse, né, galera? Ó, então a gente já tem... Já come. O tento da cratera é esse, cara. A gente tem aí... Pega. Quer dizer? Pedra. Ó, tem mais um baú aqui. Esse foi o que a gente pegou, né? Deixou a cola pra trás. Tem um zumbi especial ali embaixo. Tá junto com um monte de... Tem, galera. Vamos tentar a sorte nesse aqui primeiro, tá? Vou pegar aqui, né? Esse aqui. Fica apertado, velho. Eu não vou poder mais tá... Aqui vai ser complicado. Fica apertado, tá? Deixa eu ver se eu consigo aqui no cantinho. Aqui, ó. Ó o baú ali em cima ali, ó. Ô, garoto. Sucesso. Tá? Pega o baú ali. Porque se na hora de correr ficar apertado ali... Ih, complicado. Aqui não tem como colar pasta, não. Pega. Pega. Beleza. Pura. Tá. Não encheu o inventário. Eu não vou precisar dessa cola aí por... No cantinho aqui, ó. Eu quero machadinha. Aí, ó. Tensureto. Para que não fique fedendo. Ao extremo, claro. Ainda bem que não ficou, né, galera? Tomei um banhozinho já. Então aqui é o zumbi tóxico. Só viu ele? Perfeito, então. Tá? Tá? Se tivesse vindo outro inimigo aí junto, ia ser... Passada. A gente tá enfrentando dois inimigos aí com a lança de madeira, né? Aí, perfeito. Eu parei de jogar na cratera aqui um tempo atrás, porque apareceu ali conexão perdida. Eu tava com a mochila boa. Aí apareceu conexão perdida, galera, e não tinha o que fazer. O que fazer? Eu fiquei vendo o meu personagem morrendo por um zumbi. Tá? Eu não podia fazer nada. Porque se eu fecho o jogo, ele ia continuar aqui aberto. Tá? Não, não tinha o que fazer. O que fazer, galera? O que que subter é esse? Eu acho... Caraca, cara. É o que ele ficou bem difícil aqui, tá? Um minuto. Vou fazer a eliminação desse, ó. Vamos ver se vem só ele, ó. Vem só ele, tá? Fazer a eliminação dele. Tem segundos pra fazer a eliminação do outro. Vou quebrar minha lança de madeira, é claro. Vai quebrar minha lança. Ai, não, cara. Tá, exclui. Faz mais uma lança. Essa. Vem cá. Amarelo, né, galera? Será que a gente consegue manter aí uma quarta posição? Opa, sai de perto. Aí, beleza. Caraca, nada de corda. Tá difícil substituir para trocar corda, né? É, não consegui manter a quarta posição, não. Mas pelo menos aqui na quinta, eu acho que eu fico, tá? Não tem mais zumbi, não. Vamos embora, então, galera. Acho que aqui já tá de boas. Vamos embora. Vamos ver aí o que a gente ganha. Vamos lá. Concluímos o torneio, tá? Galera, que nem eu falei pra vocês aí. Ficamos em quinto lugar. A galera nem botou muito, não. Se a gente não é bastante bom. Legal, tá? Quase peguei aí, ó. 250 cupons, tá? Tô só por participar aí. Matei uns zumbis com a lança de madeira. Participou. Já conclui o evento do torneio também. Vamos ver o que a gente consegue tá evoluindo aqui agora, tá? Cara, bem legal produzir conteúdo aí da cadeira. Tem a... O ruim, não tem nada aqui. Tá, tá bem. Tô bem pobrezinho aí, mas é boas. Pegaram aqui as recompensas. Concluído. Concluído. Limpeza geral. Patrulhamento. Faz tudo. Produza quaisquer esses itens. Mãos ágeis. Abra as esconderias. Daqui a pouco eu vou pra lá. Certo? Então vamos lá. Adicionar aqui. Popularidade. A loja atrai mais visitantes. Beleza? Coloca aqui. Aqui. A mochilinha é uma mochila que a gente precisa. E a gente conseguiu cordas o suficiente pra fazer uma mochila, galera. Projeto aleatório. Então, temos aí. Beleza, beleza, beleza. E beleza. Novas bancadas. Finalizou, tá? Agora você pode construir um novo tipo de bancada. Ó, adiciona aqui, adiciona aqui. Ficou faltando água e ataduras. Deixa eu ver se eu tenho aqui como fazer ataduras, galera. Apósito pessoal, não temos não, tá? Agora tem que ir lá farmar de novo. Tem que ir farmar de novo. Ou, né? Simplesmente aí eu vou no... Eu vou aí nas lojas aí e compro também, né, galera. Tá bem simples aí. O que ficou aqui que tá faltando? Olha aí, ó. Só tá dura a garrafinha de água vazia. Deixa eu ver se eu tenho aqui, galera. Água vazia. Tem três aqui, galera. Vamos tomar essa água aqui, ó. Beleza, três. E ficou faltando uma atadura. Uma atadura? Deixa eu ver aqui. A gente precisa de três, dois paninhos. Esse apenas, tá? Vamos ver se a gente acha aí uma loja aí, galera. Será que tem? Duvido. A gente encontra aí ainda mais barato, tá? Eita, peguei, galera. Já visitei um barra ali, não encontrei nada. Aqui provavelmente também não vou encontrar, tá? Eu vou finalizando o vídeo por aqui, galera. É, matinho é isso, né? Não é que vocês entenderam como é que funciona pra evoluir aí, né? Agora eu vou só continuar ali, ó. Até parece que eles vão vender pano, né? E se vender, até parece que vai ser barato também, né? Beleza, galera? Então tamo junto nessa daí, ó. Se vocês quiserem mais vídeos aí da cratera, Pra eu estar trazendo no canal aí, deixem nos comentários aí, beleza? Outra coisa, deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui agora também, beleza? Desça aí na... Aí na sessão de comentários, galera. E verifica aqui, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Verifica isso daqui, ó. O hype, tá vendo, ó. Verifica aí o hype, galera. Se aparecer aí pra vocês, clica no hype, beleza? Pra você poder tá ganhando pontos aí, ajudando o canal também, tá? Isso tá disponível aí três vezes por semana, Pra você poder tá utilizando de uma forma gratuita. Pra você que assistiu até aqui, tá, galera? Coloca aí nos comentários a frase Cratera, área multiplayer, tá? Beleza? O primeiro que comentar essa frase, Eu vou fixar aí o seu comentário, Vou responder, beleza? Não tem mais, segundo, terceiro e quarto, Eu vou responder também. E vou deixar o coração aí no comentário, tá? Bom, obrigado pela sua presença. Não vai embora com o likezão, não. Grande abraço. E fui! E aí